Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Tenho hoje em mãos aqui para fazer um unboxing para vocês, mais um smartwatch daquele modelo bem simples, ele até vem aqui como Smartband, modelo GT103. É mais uma opção aqui da linha da Warpie. A Warpie é esse primeiro que eu fiz o unboxing aqui, quadradinho, muita gente gostou, o vídeo está com 270 mil visualizações. Esse relógio aqui também, ele tem a pulseira, muita gente perguntando sempre, essa pulseira aqui é a mesma do Apple Watch? Sim cara, acho que sim, acho que serve sim. E você encaixa ela aqui e pronto, tá tranquilo, já encaixadinha, tá? Então é a mesma família, esse smartwatch também é da Warpie. Aqui na caixinha a gente vai ter um carregador que é igual ao F8, aquele modelo que eu mostrei para vocês ali, mesmo carregador, nesse estilo clipzinho. Você coloca o relógio aqui com contato nessas duas pontinhas aqui, e aqui na porta USB. O manualzinho dele também aqui é multidioma, mas na verdade ele tem o inglês, uma outra língua que eu não sei qual é aqui, e dois chineses, mandarim, não sei o que que é não. Mas ele vem também explicadinho aqui, tá? Aqui nós temos o relógio, e aqui a pulseira dele que vem solta, vem fora do relógio, tá? Aqui na caixinha o que vem é só isso. Ele tem uma tela nesse padrão 2.5D, ele é bem levinho, pesa só 36 gramas, né? E tem uma bateria de 170 mAh, certificação IP67, conecta com o Android e com o iOS sem problemas também. Ele já estava ligado aqui, como a gente já viu, né? Eu já coloquei a pulseira dele, tá? A pulseira naquele padrãozinho de clique. Você puxa aqui o ganchinho e instala ela. Aqui embaixo você tem só a conexão para o carregamento, e aqui os sensores que vão fazer as aferições do seu corpo aí, tá? Ele tem uma tela de 1.13 polegadas, deixa eu tirar aqui o lacrezinho, show. E é uma tela mais, vamos dizer, ela é quadrada, mais arredondada um pouco, né? Diferente do Warpie F8, ó. O F8 parece até que é um pouco maior, mas não é, tá, gente? É a mesma medida aqui de tela, tá? Esse aqui só é um pouquinho mais arredondado. Eu diria até que é mais apropriado para mulheres, né? Ele fica mais bonito aqui para mulheres. Ali no manual já tem o QR Code, a gente faz o download do aplicativo, tá bom? Vamos aqui então conectar. Vou pedir aqui autorização. Permitido, beleza. Ele vai começar a fazer a busca aqui, ó. E aqui ele já apareceu, ó. GT 103. Cliquei nele aqui, vou dar as permissões todas. Tudo certinho. Ok. Aqui é só a gente autorizar o Warpie F8 2.0, tá? Acessa notificações. E já estão aqui com o aplicativo aberto. Ele tá com 40% de bateria. Aqui em definições a gente pode controlar, tá vendo? Ele tem acesso ao Google F8. Você coloca aqui se quer no formato padrão de 12 ou 24 horas. Aqui em informação pessoal, você coloca as suas medidas todas aí. Peso, altura, idade, sexo. Você preenche tudo ali direitinho. Aqui ele te dá um relatório das suas atividades físicas já realizadas, né? Aqui definição de equipamentos, ó. Alerta inteligente, RCA equipamentos. Ecrã luminoso, que é a tela luminosa, quer dizer, levantar, né? Levantar ele acende. Aferição da frequência cardíaca a cada hora. A gente coloca isso aqui também. Esse aqui eu não sei o que que é, tá? Mostrador de fundo. Aqui você pode selecionar uma foto sua pra colocar como fundo aqui do relógio. Gerenciar equipamentos. Aqui são os aplicativos que a gente pode notificar com ele. O WeChat, o QQ, o Weibo, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o Line e o Cacau Talk. É porque esse smartphone também não tem muitos aplicativos. Na verdade, não tem nenhum aplicativo que eu não estou usando ele. Esse aqui é o Mi 9 Lite, né? Então aqui, modo silencioso. Mas se você colocar outros aplicativos, eu acho que ele vai te dar permissão também pra notificar eles, tá bom? Aqui você configura o alarme também se quiser, tranquilo. É um aplicativo bem simples, mas completinho, tá gente? Aqui na página inicial você tem horas de sono, frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, fadiga, revista de saúde. Aqui ó, te dá um relatório de todas as atividades que você já fez. Acho legal isso. Aqui no relógio agora a gente, vamos começar a dar uma mexida nele, tá? Ele não é aquele botãozinho, é direto na tela, tá? Então se a gente jogar pra cima aqui, a gente vai mudando a face dele, né? Aqui passa os dados, aqui horas de sono dormido, né? E aqui pro lado a gente acessa o menu, ó, frequência cardíaca, que é o heart rate, pressão sanguínea, aqui do meio pressão sanguínea e aqui embaixo oxigênio do sangue. Jogou pra cá, corrida, externa, ciclismo externo, aqui alpinismo. Só que o menu dele é igualzinho ao do Warpah F8, tá vendo? Ele só vai marcar o tempo e as calorias queimadas. Qualquer uma das atividades que a gente acesse aqui, ele só vai me dar isso. Pra botar um cronômetro e calorias queimadas. Aqui mensagens, onde ele vai notificar as mensagens que você for recebendo. Aqui a gente tem um cronômetro, que ele tem também no F8. E aqui o brilho de tela, nível 3 e agora máximo, a gente volta aqui, tá? Aqui, music controller. Aqui você pode controlar o seu Spotify sim. Se estiver conectado aqui com a sua conta do Spotify, você pode controlar ele, tá bom? Play, pause, avançar e retroceder música. Funciona de fato. Aqui pra você buscar o smartphone, procurar o smartphone. E aqui pra você desligar o reloginho. Ele tem uma autonomia, gente, de 4, 5 dias notificando você aí, tá? Eu sei porque o F8 minha esposa chegou a usar durante um tempo. E era isso que durava. Ela recebia mensagens, notificações do WhatsApp o tempo todo, o Facebook. Durava uma média de 4, 5 dias, tá? Agora ela trocou pro GTR. Inclusive o GTR que eu tô usando aqui também, o Amazfit. Esse aqui é o de 47, ela tá usando o de 42 milímetros. Eu vou deixar os links todos pra vocês aí. Então é uma autonomia boa, 4, 5 dias de bateria, tá? Carregamento em média 2 a 3 horas, você dá uma carga completa nele. Sem estresse também. Ele tem certificação resistência à água, como eu fiz o teste do F8. Ele é um Warpie também. Você consegue molhar ele, tomar um banho, jogar uma água, não vai estragar. Mas eu não aconselho, tá? Porque não tem nenhum tipo de garantia disso. Então se você molhar, estragar, realmente eu acho que você vai acabar ficando no prejuízo, tá? Aqui se a gente pressionar ele, a gente muda a watch face, tá vendo? Coloca uma aqui, você goste mais aqui. Ele tem essas três opções. Vou colocar essa daqui que é mais completinha. Ele tem um brilho muito bom de tela. Ele é bem bonito, né? Deixa eu botar ele até no pulso aqui pra vocês verem. Tá aqui já, olha, meu pulso, tá vendo? Ele não é tão pequenininho assim como aparenta ser. Aqui, ó, comparado do lado do GTR, ele é menor, claro. Mas não é tão pequeno assim, né? E como eu disse, eu acho que ele é um pouco mais feminino porque ele é mais arredondadinho, mas também fica bem. Mais discreto, né? Tranquilo. Tá aqui a pulseira dele. Essa pulseira eu achei ela bem fraquinha, tá? Pra ser sincero pra vocês, achei ela bem fraquinha. Deixa eu tirá-la do pulso aqui. Ela é um silicone, mas meio esquisito. Um silicone meio rígido, meio duro, sabe? Não é tão confortável assim não, mas dá pra você usar. Isso aqui, o bom também é que você consegue trocar, né? Facilmente colocar uma outra pulseirinha aí sem maiores complicações. E vamos ver as aferições dele aqui. A gente dá um toquezinho na tela que ele acende. Vamos lá. Essa aqui é a tela de descanso dele, tá? Aí a gente vem aqui pra tela principal. Agora aqui, horas dormidas. Aqui a gente vem pra tela principal. A gente joga pro lado aqui e acessa o menu, ó. Tá fazendo a ferição da frequência cardíaca. Aí pra vocês. Olha, ele tá marcando 75. Enquanto o meu GTR 71. 75, 76. Não tá tão diferente não, tá? O fabricante, eu conversei com eles até pelo Aliexpress. Eles disseram pra mim que é uma média de 25% pra mais ou pra menos em todas as aferições. Tanto de frequência cardíaca, quanto de monitoramento de sono, oxigênio sanguíneo, pressão arterial. Então, ele dá essa margem de erro aí, né? De 25% pra cima ou pra baixo. Aqui a pressão arterial. Vamos aferir também. E tá aí, ó. Eu não sei fazer bem essa leitura, mas eu acho que é 12 por 8 praticamente ali no 79. É a minha pressão mesmo, certinho, tá? 12 por 8. Agora ele baixou ali. 12 por 74. Enfim, minha pressão sempre é 12 por 8. Agora ele vibrou aqui no pulso que ele terminou de fazer a aferição. E é isso. 12 por 74, né? Eu acho que não tá também distante da realidade não, tá? Oxigênio sanguíneo. Tá aí, 97%. Agora 99. Ele deve vibrar quando terminar aqui a aferição. Dizem que é acima de 97, eu acho, né? 95% Que é um... Aí agora ele vibrou. 97, finalizou. Que é um oxigênio sanguíneo bom, né? Uma média boa. Um nível bom. Muita gente pergunta também se ele não tem a versão em português. Não, cara. Ele não tem em português. Ele só fica com o menu assim, em inglês. Você não consegue configurar ele, tá? Posso mudar o idioma do smartphone que não vai adiantar de nada, tá? Vai ficar nisso aqui pra sempre. Pra sempre. Você não consegue trocar não, tá bom? Vamos ver aqui o sensor dele, ó. Tá vendo? Você levantou o pulso, ele já acende, ó. Vamos esperar ele apagar aqui. Apagou. Levantei aqui, acendeu. O sensor é até bom, tá? O sensor é bom. Não é dos piores, não. E aqui nessa tela de descanso, né? Essa daqui, você pode colocar uma foto, uma imagem ali por baixo, tá bom? Uma foto que você quiser, a imagem que você quiser. Beleza? Então foi isso, galera. Mais um videozinho de smartwatch. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Se inscreve nas minhas redes sociais todas. Todos os links vão estar aqui embaixo. Grupos, cupons e promoções. Link pra você comprar esse smartwatch, comprar o Arpai F8, comprar o GTR, enfim. Dentre outros também, vou deixar tudo aí, tá bom? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!